Agricultores e produtores rurais do Alto Vale tiveram a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos no curso oferecido pela Diretoria Executiva de Agropecuária de Rio do Sul. Nós teremos a parte teórica, onde nós falaremos sobre as linhagens, sobre as instalações dos aviários, sobre as linhagens das aves. Todo esse conhecimento teórico vai ser passado para os participantes. E no terceiro dia, então, a gente tem uma prática. Nós iremos até algum aviário que tem aqui, algum produtor, não necessariamente um aviário totalmente estabelecido, mas mesmo os aviários que são para subsistência. E o professor, então, vai poder passar os detalhes, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado na propriedade. O custo de produção de galinha e ovos caipira é maior, mas esse sistema gera uma remuneração de cerca de 50% a mais, se comparado à produção convencional. Aprendizado é o que não falta. Para quem quer aprimorar os conhecimentos na área, o curso foi a opção certa. Olha, dentro desse curso, a gente vai aprender a manejar o frango, desde o momento em que ele é alojado no aviário, até o momento do descarte dessas aves. Então, a gente começa vendo toda a parte de legislação, localização do aviário, as distâncias que devem ser respeitadas de outros empreendimentos avícolas de forma industrial, como compor o aviário, dimensões, densidade de aves, como compor a parte de pastagens e piquetes, quais os melhores tipos de pastagens, como manejar de forma correta essa pastagem, para obter um animal com um padrão de qualidade e um padrão de mercado, conhecendo as suas características principais, tempo de duração do ciclo, alimentação adequada, manejo sanitário no que diz respeito ao controle de doenças, ao controle de verminoses e parasitos. Ainda que a passos lentos, a produção de frango e ovos caipira começa a ganhar cada vez mais espaço no Alto Vale, já que na região tem muita produção de aves por subsistência e o curso vem como uma forma de investir e incentivar o segmento. Com a finalidade de tirar um pouco aquele frango de um sistema mais caseiro e permitir que ele possa ser explorado comercialmente pelo nosso pequeno produtor, gerando renda na propriedade com uma atividade diferenciada, onde a gente consegue fornecer ovos dentro de um sistema de manejo sustentável, Eu poderia até dizer um manejo mais ecológico dessas aves, porque é levado principalmente em consideração as normas de bem-estar animal, o que a gente chama de criação de galinha feliz, galinha solta a campo, mas sem deixar de lado a questão técnica e tecnológica que faz com que esse frango tenha um status comercial. O Gleison, há um ano, trabalha na área e tem ficado bem satisfeito, já que a produção tem gerado uma renda extra e a qualidade do produto que ele entrega é melhor. Primeiro, acho que a qualidade do ovo, né? Como são galinhas livres, que têm um melhor bem-estar, então elas produzem o ovo de melhor qualidade, o sabor, né? Então a gente consegue ver isso aí na prática, como é que é a melhora da produção do ovo mesmo. O Hélio é agricultor aposentado, até então tinha produção apenas para a família, mas com o curso se sentiu motivado a aprender ainda mais e ampliar o investimento nisso. O interesse é aprender para, no futuro, quem sabe eu vou investindo no que eu tenho já, que eu comprei um sítiozinho. Ajuda a gente bastante, né? Porque no que a gente vai dividindo, vai trabalhando aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque eu, na verdade, não tenho mais uma renda fixa, né? Porque eu sou aposentado, né? Daí é da onde eu vou tirando aquilo ali, né? E daí depois também um pouco é para não ficar só dentro de casa, né? Daí tem alguma coisa para fazer, né?